Hoje pela Copa Guri de Futsal, o Barra Fundo acabou perdendo a partida das outras quartas de final pelo placar de 3 a 1. Conta pra gente o que aconteceu com a equipe hoje, que acabou entrando um pouco desligada no jogo. Ah, infelizmente nós vamos utilizar a corrida no começo do jogo. Aí nós vamos ver quando o jogo que nós vamos trabalhar no estreno. E falta mais trabalhar a bola aí no começo do jogo. Nós conseguimos fazer o gol, já naquele jogo ali pelo começo. Só que nós não estávamos conseguindo acertar o gol. Não estava lá na trave e nós entramos desligados, né? Aí nós perguntamos pra cá de 3 a 1 e aí, sabe, você não deu a ideia. Você foi o autor do único gol da partida, né? Conta pra gente pra quem você vai dedicar. Qual é o nome dela? Maria. É isso aí. Parabéns pela partida de hoje, pelo gol e boa sorte nas próximas competições.